Eu aqui não quero ser chato, mas eu digo sempre com glória, porque sempre donado, sempre amou a linda Praia da Vitória. Esta praia, vinda com chaveira-mar, tem mastros e felas, e ramos para arrumar. Esta praia, vinda com chaveira-mar, tem mastros e felas, e ramos para arrumar. Esta praia tem areias, tão douradas, da giesta, as ondas dão-lhe o perfume, e as gaifotas estão em festa. Esta praia, vinda com chaveira-mar, tem mastros e felas, e ramos para arrumar. Esta praia, vinda com chaveira-mar, tem mastros e felas, e ramos para arrumar. Muito rico, por preciso, eu faço o que for preciso, vou estar contigo na rua. Olá! Olá, grande nobre cidade, com toda a delicadeza, és para andas amizade, porta aberta, luz acesa. Sobre os teus apaixonados Angra é constante e real Ficaros são casados Património mundial Angra é mulher de Gaia Tão vestida, tão pesada E toda a ilha de Sera Chega sempre a sua beira E esta noite é tudo ou nada São João que eu te disse Nesta marcha minha e tua Muito riso, bom, preciso Eu faço o tempo, preciso Estar contigo na rua Ótimo! É tão linda Pois sempre é entre as festas Ótimo! É tão linda Não há vezes como estas A linda de nossa casa Mesmo a nossa linda de escada Esta linda de nossa casa É tão linda de nossa casa O que é isso? 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 O que é isso?